Bem-vindo ao tutorial do DJI Avada 2. Iremos guiá-lo através do primeiro processo de utilização dos preparativos pré-vou do produto. Remova o protetor do gimbal. Pressione o botão Liga-desliga em cada dispositivo para verificar o nível da bateria e certificar-se de que há carga suficiente na bateria. Escolha um ambiente aberto e desobstruído para voar. Pressione e, em seguida, pressione e segure o botão Liga-desliga por 2 segundos para ligar a aeronave. Coloque a aeronave em terreno plano com a traseira voltada para você. Pressione uma vez, em seguida, pressione e segure por 2 segundos para ligar o controlador de movimento e os óculos de proteção. Desdobre as antenas. Ajuste a almofada da testa para baixo, para a posição mais baixa, exceto nos óculos, e gire o botão de ajuste da faixa de cabeça no compartimento da bateria. Para ajustar o comprimento da faixa de cabeça. Se seus olhos estiverem muito próximos das lentes, instale a almofada adicional para a testa para aumentar o conforto. Se sua visão estiver na faixa de menos 6,0 graus a mais 2,0 graus, gire os botões na parte inferior dos óculos para ajustar a imagem. A tela e os óculos exibirão o valor de dioptria ao girar. Siga as etapas para ajustar as dioptrias. Gire ambos os botões para destravá-los. Uma vez desbloqueados, os botões irão saltar. Deslize para a esquerda e para a direita para ajustar a distância entre as lentes até que a imagem esteja devidamente alinhada. Feche o olho esquerdo e ajuste o botão direito para alterar as dioptrias até que a visão da câmera esteja clara. Feche o olho direito e ajuste o botão esquerdo para alterar as dioptrias até que a visão da câmera esteja clara. Gire o botão e trave quando a visão da câmera estiver clara. Primeiro voo. Verifique a visualização ao vivo do voo e os óculos para garantir que não haja avisos e que o sinal de GPS esteja forte. Modo iniciante. Por motivos de segurança, a aeronave voa no modo iniciante por padrão. Para o primeiro voo no modo iniciante, a velocidade de voo da aeronave será limitada. Use o cursor AR. Pressione o botão 5D para abrir o menu Goggles. Vá para o status Configurações para sair do modo iniciante. Decolar e pousar. Pressione o botão de bloqueio duas vezes para ligar os motores da aeronave. Em seguida, pressione e segure o botão novamente para fazer a aeronave decolar. A aeronave irá subir para aproximadamente 1,2 metros e pairar. Pressione e segure o botão de bloqueio enquanto a aeronave está pairando para pousar automaticamente e parar os motores. Controle da aeronave Pressione ou empurre o acelerador para fazer a aeronave voar para frente ou para trás. Existem dois níveis ao pressionar o acelerador. Pressione suavemente o acelerador. Os usuários sentirão uma resistência perceptível quando o acelerador atingir o primeiro nível. Quando o acelerador não for pressionado, a aeronave irá pairar. Neste momento, não é possível ajustar a orientação da aeronave inclinando a parte superior do controlador de movimento para a esquerda ou para a direita, mas pode incliná-lo para cima e para baixo para controlar a inclinação do gimbal. Pressione suavemente o acelerador até o primeiro nível e, simultaneamente, incline o controlador de movimento para a esquerda para fazer a aeronave girar no sentido anti-horário ou para a direita para fazê-la girar no sentido horário. As seguintes operações estão erradas. O homem não pode mudar a orientação da aeronave. Pressione o acelerador até a segunda parada para fazer a aeronave voar na direção do círculo nos óculos. Neste momento, incline o controlador de movimento para cima ou para baixo para fazer a aeronave subir ou descer em ângulo. Incline a parte superior do controlador de movimento em qualquer direção para fazer a aeronave girar. O círculo nos óculos se moverá de acordo com seus gestos e a aeronave voará na direção do círculo nos óculos. Aplique mais pressão ao pressionar o acelerador para acelerar. Empurre o acelerador para frente para fazer a aeronave voar para trás. Parar e pairar Solte o acelerador para parar e pairar. Você também pode pressionar o botão de bloqueio para parar e pairar no lugar. Depois disso, a orientação da aeronave e a inclinação do gimbal não poderão ser controladas inclinando o controlador de movimento. Isso permite que o cursor do Arkansas seja usado para alterar as configurações nos óculos. Pressione o botão de bloqueio novamente para retomar o controle de voo. Controle por joystick. Mova o joystick do controlador de movimento para cima ou para baixo para fazer a aeronave subir ou descer verticalmente. Mova-o para a esquerda ou para a direita para fazer a aeronave se mover horizontalmente para a esquerda ou para a direita. Você pode operar o acelerador e o joystick simultaneamente para controlar a atitude de voo da aeronave. Alternar os modos de voo e gravar O controlador de movimento tem dois modos, modo normal e modo esportivo. O modo normal é selecionado por padrão. Pressione o botão de modo uma vez para alternar entre o modo normal e o modo esportivo. Ao voar no modo esportivo, a velocidade de voo da aeronave será mais rápida. A lógica de operação do controlador de movimento permanece a mesma no modo esportivo e no modo normal. Pressione o botão de gravação para tirar uma foto ou para iniciar ou parar a gravação. Pressione e segure o botão para alternar entre o modo de foto e vídeo. Função de rastreamento. Abra o menu de atalho na visualização Flight Live e ative o rastreamento de cabeça. Quando o rastreamento da cabeça está ativado, a orientação horizontal da aeronave e a inclinação do gimbal podem ser controladas por meio de movimentos da cabeça. No modo de rastreamento de cabeça, o controlador de movimento não pode controlar a inclinação do gimbal e somente o controle através da aeronave está disponível. Retarne Tor Home. O ponto inicial é registrado quando o ícone GNSS fica branco durante a decolagem ou voo. O prompt aparecerá nos óculos para confirmar que o ponto inicial foi atualizado. Durante o voo, os óculos exibem o símbolo H para indicar a localização do último ponto inicial registrado da aeronave. Pressione e segure o botão de modo no controlador de movimento para iniciar o RTH. A aeronave voará de volta ao último ponto inicial atualizado. Quando a aeronave estiver realizando o RTH, pressione o botão de bloqueio uma vez para cancelar o RTH. Após sair do RTH, os usuários recuperarão o controle da aeronave. A aeronave também ativará o RTH ou pousará nas seguintes situações. Quando o nível atual da bateria for suficiente apenas para realizar o RTH, um aviso aparecerá nos óculos confirmando se o RTH deve ser iniciado. Quando o nível atual da bateria for suficiente apenas para o pouso, a aeronave iniciará o pouso forçado. Quando o sinal de controle remoto ou sinal de transmissão de vídeo for perdido, a aeronave executará RTH por padrão. Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!